E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Siga Channel. E hoje a gente vai gravar um videozinho falando da Viola, a nova heroína aí do Vinglory. Ela vai ser um suporte, um suporte que usa notas musicais aí nas suas skills pra atacar os seus adversários e proteger os seus aliados. Aproveita e já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com todo mundo pra todo mundo ficar conhecendo a nova heroína aí do VGzinho. Essa heroína aí que vai ter 4 Ultimates. É isso aí, a gente vai falar disso lá no final do videozinho. A Viola é uma heroína suporte, como eu já falei. Ela tem como bônus heróico Sintoma Melodioso, que é uma habilidade que vai dar essa heroína Stacks. A Viola pode estacar até 7 vezes e esses Stacks vão dar pra ela até 5% de redução de cooldown. A primeira habilidade dessa heroína é Harmonia. Toda vez que ela usar essa habilidade, ela vai conceder barreira a si mesmo e a todos os aliados pelos quais ela passar. Essa habilidade não provoca dano aos adversários. Ela apenas vai dar uma barreira por 5 segundos nessa atualização pros nossos aliados. E a habilidade B da Viola é Discord. Toda vez que um herói inimigo for atingido por essa habilidade, ele vai sofrer uma redução de velocidade de movimento e vai receber certo dano. A ultimate dessa heroína é a habilidade mais interessante dela, que é Balada Power. Ela vai tocar uma música conforme as notas musicais ativas de Harmonia ou de Discórdia, pois toda vez que ela usa uma habilidade, ela vai ficar ali com notas musicais em volta dela. E cada ultimate vai aplicar efeitos diferentes aos aliados ou aos inimigos. Ou seja, ela tem 4 ultimates. A primeira dela é Música Fugaz, que é quando ela usa 3 vezes a habilidade A. Essa ultimate vai limpar os efeitos que prejudicam o movimento e concede velocidade de movimento aos aliados marcados. A segunda ultimate, que é Tempo, que é a habilidade A mais A mais B. Duas vezes a habilidade A mais a habilidade B. Ela vai aplicar um aumento de velocidade de ataque e redução de recarga a aliados marcados por 5 segundos. Velocidade de ataque mais cooldown por 5 segundos aos aliados marcados. Dissonância é a terceira ultimate da Viola. Ela aplica dano ao longo do tempo e feridas mortais em inimigos marcados. E a última habilidade dela, na verdade a última ultimate, é 3 vezes a habilidade B. Essa, na minha opinião, é uma das mais fortes dessas três. Que ela vai dar um debuff sonolento aos heróis inimigos marcados. Que após um curto período de tempo, serão silenciados. Serão, na verdade, adormecidos. Eles vão dormir, vão ficar parados lá. É quase um stun eterno. Que fica bastante tempo parado. E a gente vai conseguir bater bastante, na verdade, os nossos aliados, que são os heróis aí de dano. Vão conseguir atingir bastante os nossos adversários adormecidos. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Deixe aí nos comentários tudo o que você achou sobre essa heroína. Comente aí se você gostou, se você não gostou. Se vai ser sua man. Se vai ser o seu herói principal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu likezinho. E acionar o sininho das notificações. Pra sempre ficar sabendo quando eu posto videozinho no canal. É isso aí. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu.